Bom dia, moto-youtubers, espectadores, e hoje é o suposto penúltimo dia da viagem. Vou filmar há pouco, porque eu não consegui ontem comprar memória por cartão de... cartão... memória de cartão... memória... 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 do capacete. Eu nunca vi um shopping que não tem memória de cartão de coisa. Ah, então, esta é a bagunça, a rádio vai me matar depois, vai me matar, mas a vida de motociclista é assim, é assim. Ah, então, eu quero gravar pelo seguinte, falta um minuto para as seis, o sol está querendo nascer, e a gente vai, provavelmente, vamos pela MS-040. Cara, essa MS-040, eu acho ela bonitinha, não tem nada de especial assim, mas eu acho bonitinha. Só que não tem um posto de gasolina, nada, nada, nada pelo caminho. Não tem. Acho que é duzentos e poucos quilômetros. Então, já ontem, chegando aqui, vocês que acompanham, chegando aqui, já abastecemos, porque eu já previa isso, tá? Então, fico alerta, uma vez eu quase me lasquei, ela mandou por essa MS-040, o GPS, primeira vez que eu fui, e eu estava achando estranho. Aí, sabe, é o senso de, 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 que as pessoas falam que é o sétimo sentido, mas não é experiência aplicada. Então, quando você tem o sétimo sentido, provavelmente é a experiência sua que está falando. Então, eu peguei e voltei. Eu falei, cara, está muito estranho aqui, não vai ter posto de gasolina. E acendeu a reserva, né, eu falei, cara, eu vou voltar, enquanto dá tempo. E foi a melhor coisa, que eu ia ficar sem gasolina. Então, essa é a única vez que eu, realmente, eu ia ficar sem gasolina. A plana em seca ia bater em mim. Mas isso, quando eu tinha a ANC 750. Então, é isso, vamos no café da manhã. Pode ser que a gente encontre, tem, pararam duas botonas aí, duas BMWs. E não consegui conversar com o pessoal, porque vocês sabem, né, quem viaja em moto é obrigatório, é obrigatório, tá, na lei, a gente conversar com outros moto viajantes. Então, bora. Lá vamos nós saindo do Hotel Trevo. 13 graus Celsius nessa manhã matinal da viagem desbravando o Brasil e visitando os amigos. Esse trecho da saída costuma ser bem lazarento. Fizemos certo em sair bem cedo. E o Google Maps realmente nos mandou pela MS-040. Engraçado é que, de Presidente Prudente para Campo Grande, ou seja, no sentido inverso, o navegador manda por outra rodovia. Lá vamos nós por essa pacata e pouco movimentada rodovia. Roger, sempre conosco. Isso que é parceiro! Ah, a taxa de likes dos vídeos anteriores está bem fraquinha. E o mensagem do Economia. É, agora eu vou passar por trás. É, agora eu vou passar por trás. E agora eu vou assistir. Legenda Adriana Zanotto Resolvemos colocar uma velocidade um pouco acima do costumeiro. De bonita e bucólica, a estrada foi se tornando monótona. Plantação de eucaliptos Um trechinho ruim para despertar do sono. Agora a plantação de churrasco no Mato Grosso do Sul. Uma tradicional parada hidráulica. Plantação de eucaliptos Hidráulica E aqui um quase acidente duplo. Entramos aqui para fazer xixi E a parada hidráulica E aí eu falei para a Raida Eu não vou parar no meio aqui Eu vou entrar aqui Quase que eu caí E se eu caísse eu ia me mijar todo Ai meu amor A vida não é fácil Olha a aventura dos velhinhos Intrépidos Mijões Mas quase que eu vou com o chão Então tá, já molhei tudo aqui Tudo isso aqui eu molhei agora Podemos ir meu amor? Sim Parabéns para a Margaret Thatcher Hoje ela está completando Quatro anos De muita aventura Quer dizer nem tanto Pouca aventura Deixa eu filmar meu lindo rostinho Então essa Esse trecho aqui eu já previa Não tem nada Eu já sabia E hoje pelo menos ainda tem placa Tem placa logo no começo Posto a 225 quilômetros E a 195 tem outra também Que é Um carro não É Que só tem Avisando que só tem Posto a 195 Então é isso Nessas horas A melhor moto É uma Pop 110 E vamos voltar para o conforto do asfalto Finalmente chegando a civilização Santa Rita do Rio Pardo Ainda em Mato Grosso do Sul E um posto de combustível Até que enfim Média de 18,82 quilômetros por litro Foi um trecho de 240 quilômetros Sem nenhum posto de combustível Depois dessa Vamos seguir Trecho com o divertimento De desviar das irregularidades Da pista Da pista Sta No Ó O Se inscreva. Se inscreva. Passando por Bataguaçu, ainda em Mato Grosso do Sul. Vamos deixar o Salgatabe para trás. Vamos. 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 aí eu vim para a esquerda. É, tem duas alternativas, ou a mulher fugiu com o nosso dinheiro, com o troco, ou ela falou, vou deixar esses dois caipiras aí que não sabem passar, vou deixar eles de castigo aí. Ela, vem ela. E desculpa aí, a placa estava, vai pelo lado esquerdo, eu fui. Tá bom, obrigada. É, mas a gente tem que configurar um cartão, né? Tem. Para com essa folia de dinheiro. Hã? Para com essa folia de dinheiro. É, esse negócio de dinheiro não dá futuro para ninguém não. Vamos apreciar a lua. Então, o hotel está bem ali, JR. E aí, deixar a moto já pronta para... Para o dia seguinte. Já vou colocar suquinho aditivado nela. O mod é... Porque depois que eu chegar, vou ficar um tempão sem rodar. Então, o aditivado é... É um pouquinho melhor. E... Média de 19,38 km por litro. Uma toca abastecida. Ora para o hotel. Esse hotel, não sei quem que me indicou uma vez. Não sei se foi Renato Mego Seu Flores. Que me indicou o JR. Em 300 metros. Retorne em Avenida Coronel José Soares Marcondes. Esse é o JR Hotel. Chegamos. Moto YouTube, espectadores. Pronto, meu amorzinho. O hotel está em reforma. Vale melhor servir. Busão foi meio... Quadrada. Moto YouTube, espectadores. Acabamos de não lascar. É... Está tendo formatura. Tem vaga. Só que como eles trabalham com preço flutuante, a flutuação só foi para cima, não foi para baixo. Quatrocentos e Freda Flintstones reais. E mais alguns centavos. Então, normalmente a gente reserva com antecedência, né? Até para... Se acontecesse isso, eu ia buscar alternativas. Pesquisar preço e tal. É... A maioria das vezes dá certo. Só que em algumas ocasiões não dá certo como essa aqui. E como já está quente e tal, eu não tenho paciência de sair para ir procurar o hotel. Mais em conta. Então, nos lascamos. Vamos ver a cara da Heidi aqui. É, a Heidi fica tranquila. Eu não. Olha lá. A cara dela. A cara do milionário. O quarto é o 404. Vamos ver se... Quanto você pagou, meu amor? Não sei. Sabe se... Não quer me falar. Espero que valha os quatrocentos e setenta pilas. Pagos. Olha. Olha a luz indireta. Olha. Capacitário aqui. Arcionado, frigo, bar, tv, vagabunda. E vamos ver aqui o micagador. Ai, micagador. Aqui dá para fazer um serviço bem feito. Olha. Tem até toalha, olha. Olha, olha. Toalha. Então chega, Mato YouTube e espectadores. Que agora a minha pilha acabou. Vamos ligar esse ar aqui. Para eu ser feliz. Cadê o controle do ar, meu amor? Não sei. Tá aqui. Então, depois do trauma do preço da estadia, uma boa coisa. aqui é cardápio bem em conta. Prato de trinta pila, trinta e três. Prato executivo vinte e cinco e tal. Então, pelo menos isso não é meu amorzinho. Sim. Sim, então tá. Mas vamos pegar um pinotage aqui. Que é a despedida da viagem. Tem o sela e italiano. Sela? Hum, maquê. Vai combinar com a nossa massa, né? Maquê. Então é isso, Mato YouTube e espectadores. Vou montar uma cela agora e... Hum, pinotage. E no próximo episódio, o último dia da viagem. Daí irei aproveitar e fazer um apanhado desses trinta e quatro dias. Até! E chegamos aqui em Presidente Prudente. Ah... Não reservamos hotel. Normalmente a gente reserva hotel. Só que... Ah... É, tá tranquilo. Só que lá... Ou seja, se lascamos mais uma vez. Tá tendo formatura aqui. Então foi caro pra caramba. Vou ter que deixar a moto aqui como pagamento. O hotel é mais ou menos. Tem um capacitário como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um espelho. Aqui é um espelho. E... Já fizemos bagunça aqui. Quatrocentos e setenta pila. Que o meu amor pagou. Olha a cara de feliz que ela tá, ó. Vai cobrar tudo depois de mim. Sim.